Foi na tarde do domingo entre Bom Jesus e Santo Antônio do Sudoeste. As duas vítimas estavam nessa saveiro que capotou e foi atingida por essa carreta. A motorista e uma passageira sofreram ferimentos e foram encaminhadas ao hospital em Dionísio Serqueira. O motorista da carreta não sofreu ferimentos. A balada contou que o carro ficou desgovernado após entrar na estrada de acesso à área industrial. Assaltou aí no barranco e decolou aí na frente do meu caminhão. Me pegando de surpresa, o veículo já se encontrava na horizontal, no ar. E veio colidinho na frente do meu caminhão e saiu capotando na frente.